Eu tô dead black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo começa... E vou prosseguindo Porque aqui eu falo mano que o meu peço é lindo Hoje eu chego e te falo mano na rima estraçalho Você sabe mano que isso aqui não quebra galho Nem quebra galho, isso aqui é um quebra-rima Dialecto que eu tô levando é rap de mina É rap de mina representando nessa rua Porque como diz Oroja é verdade e é nu e crua A verdade é nu e crua mano na improvisação A verdade é nu e crua, é jedi? Vacilão, é vacilão Cês me fuderam né mas ó, vou seguir na grandilhação Vocês já acham que isso aqui é falta de muita сожалению Eu acho que a pl 밀há tá precisando de minha maturidade Porque tá foda, tudo teu forro fez tudo e f calf Aí eu falo mano que eu não fico de luto Só fico de luto porque a minha fome é forte E hoje eu tô ficando de luto porque Jedai vai seagar pra de morte Tô de morte Ê Jera the da causedina,安 Muh registration Caramba E também Geral fudeu com o Azinho Tá de sacanagem Porra, rapaziada Isso nem é novidade Meu irmão Sabe, deixa eu ver te falar Aí, cê sabe que eu chego só pra somar Porque na rima não trabalho aqui com a Enigma Você foi um talento pra geral Na sua vida é paradigma Aí, cê sabe que acontece todo dia Na rima você não suou Eu sou sabedoria Você falou que é rap de mina Meu mano, cê sabe que eu vou Chegando aqui tem disciplina É rap de mina Meu mano, é que a rima é leia Seu rap é diferente que você é mina feia Aí, cê sabe que o bagulho é muito louco Meu mano, cê sabe que até fumou um pouco Porque meu mano sabe Você é incompetente Geral de chamar de venha Porque isso é aparente Fica correndo, cê sabe Deixa eu ver te falar Aí, cê sabe que pra rima Na prata não dá Porque meu mano Falou na moral Na rima prata não dá Mas você sempre na paz geral Aí, me ligar por aqui Aí, eu vou chegando com certeza Só pra substituir Porque a rima é em prosa Rota florida Mas eu hoje como o teu rosa Aí, cê sabe que o meu É muito louco Aí, cê sabe que é que eu tô tranquilo Porque eu te mato aqui no frio Eu soubesse, não. Porque você que me deu Eu que não te comi É muito rato Porque eu sou sofá Aí, cê sabe que eu sou de presente Mais o meu Amarота Que eu não dá É muita merda Aí, cê sabe que a rima é que tem Eu tô aqui onde você bebeu na rima Aí, cê sabe que eu tenho disciplina Tem meia colhia Aqui eu tenho esquife Meia colhia Vi com mife Batendo o plifio com o bife Aí, cê sabe que na rima aqui Não tem de lixo porque aqui eu não tô a toa Fazendo meia colheia, tesoura com tesouro Tá fodido, tá fodido Eu não vou morrer aqui, vamos proceder Vai falar que eu quis te dar, mas eu não quis pegar você Primeiramente dois planos na cantareira Você fala que pega geral, tu tá de brincadeira Se liga meu parceiro, que meu verso é coerente Sua pegada, mina, falou que é inexistente Não tem pegada, levada, não tem flow Agora eu vou falar, mano, que ases chegou Você falou, né, que eu sou feia Mas é que eu falo, mano, que a minha rima aqui se incendeia Se liga meu parceiro, eu mando na adrenalina Eu sou feia Vai pegar a cena, se liga meu parceiro Vou chamar, vou chamar, vou chamar Você percebe muito mais Porque na rima, pegando o mic, você não passa de um incapaz Se pode Se liga meu parceiro Então siga, que meu pensamento tá meio louco Ele quer terceiro round, porque vai perder de novo No primeiro, no segundo, sabe que já perdeu E o fim dessa batalha, caralho, o Ozzy venceu Aí, pronto pro combate Beijou, já doé, só fez, só tirou de um desempate Porque doé, só fez, me arremia a alheia Aí, cê sabe que aqui cê não assemelha Ah, não assemelha adrenalina É que eu sou feia Peguei outra rima Ela beija a mina aqui na moral Mina, você beija com o rapaz, ela faz oral e anal Aí, comece o beijo que eu tô Aí, cê sabe que eu chego só pra somar Você chega aqui pra somar? Escuta mano, que hoje eu vou te gastar Chego pra somar, mando na improvisação Esse aqui que dá o cu, essa daí é a sua profissão Eu te mato aqui no fim Eu não dou o cu porque meu nome não é a Gi Porque meu nome é Na minha hora não é improvisada Você dá o cu pra toda rapaziada Bom, olha, legal Aí, cê do calo, que sensação Se eu não me for cheio, eu vou mandar adrenalina Se seu nome fosse age, você saberia fazer rima Aí, aí, aí Porque aqui, você corre perigo Se meu nome fosse age, eu fazia diferença E não rendia pros amigos Aí, cê sabe que eu vou desenvolver Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Ganhou Caralho Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Ganhou Azih MC MC Jedi Barulho Germans Terceiro volley G Boa strategies Para confirmar a primeira finalista de hoje, Barulho MC G-Dai! Barulho MC! G-Dai classificado para final.